Vocês gostaram aí dessas rimas elaboradas? Primeiro de tudo, se vocês gostaram muito desse vídeo e já deixou o like aqui, eu agradeço demais. Agora, se você tá querendo ver a lista de salves hoje aqui, eu já acessei. Porque hoje nós vamos estar falando de um assunto aqui que eu sempre domino. Por isso que, primeiro de tudo, o salve já vai direto pra Yasmin Firmino. Se juntar todo mundo que a gente já deu salve aqui, dá pra fazer até uma cipher. Por isso que depois da Yasmin, o salve é pra Boituva e pra Camille Pfeiffer. E se você derivar do inglês, pra falar que você não quer música, você tem que falar o quê? Never song. Por isso que depois disso, o salve já vai direto pro Everson. Então, muito obrigada aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Que a gente fala é TH do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. É nóis que tá. O rei do tanque é o Johnny. E o Orochi estourou. Qual que é seu nome? Ai meu Deus, sou verdadeiro. Ele tá chorando, mas ele que gaguejou o round inteiro. Pra quem tá ligado e pra quem é cria de favela. Vingão, desse jeito você não anima a galera. Não animo a galera. É porque eu sou cria de favela. Irmão, dá uma atenção. Você foca no meu erro, porque suas panchas é sem repercussão. Não é isso, irmão. Você é um prego. É que você erra muito, mas quer ganhar a batalha com o seu ego. É por isso que agora eu te calo. É hoje que esse bode tomou coice de cavalo. Coice de cavalo de um cara que fala pra caralho. Não ganhou um nacional. É um cavalo paraguaio. Minha rima não os meus status. Tricampeão estadual e líder do ranking de São Paulo. Até no seu estado você entende o proceder. Onde você pisa e você cria, eu ganhei mais do que você. Ganhou como? Ele tá na casa cheia. Ganhou como? Tá gritando isso em casa cheia. Pelo que eu lembro, eu e o Apolo tem 23 aldeia. E na FMS eu sou o do momento. Minha luta é pelo título. O seu é contra o rebaixamento. Rebaixamento não. Essa é a condição. Campeão da aldeia. Essa é a sua obrigação. Vocês ainda não entendeu? Eu tenho 12 aldeia. Você tem 30 coliseus? Não. É pra meter mala. Ele tem a batalha do real. E ele acha que o sentimento é moral. Mas que se foda, não. Os títulos não é legal. Você tem 30 coliseus. Você tem o nacional. 3, 2, 1... Você quer falar de MVP? Só que você mordeu aqui. Mano, você não tem que rir. E agora você vai perder. Esse mano sempre fala. Ele manda uma jota. Mas esse é um idiota. Ele não tem R.A.P. É por isso, mano, que eu vou desenvolver. Você já tá ligado que agora ele vai perder. Engraçado, só vou falar sobre a BDA de trio. Que eu ganhei três finais. E duas delas foram em cima de você. Mas tá tudo bem. Mano, tá ligado que agora eu vou além. Ei, eu cortei sua simpatia. Não é que você pode falar. Eu falei da supocrisia. É por isso, mano, que eu rimo todo dia. Tá ligado, mano? Trabalha de motorista de vã só por um dia. Você vai agradecer a Deus por estar vivendo da sua rima. Para de reclamar com a sua barriga cheia. Papo é reto. Eu já te amassei várias vezes na aldeia. Ele falou que é rei desse lugar. Mano, você não é rei por inteiro. Tudo que eu fiz em São Paulo até hoje. Você não fez metade no Rio de Janeiro. Eu vim pra jogar na sua cara. Mano, me chame até de salar. Que eu tô controlando o deserto do Saara. É por isso que eu sou dono do jogo. Cês tão torcendo pra ele? Eu não sou bobo. Foda-se. No circo eu boto fogo. Como disse o Cante hoje. É contra tudo e contra todos. Foda-se. Eu vou matar esse cuzão. Tô fazendo rap sim. Isso é improvisação. É por isso que eu já me sinto do chamado. Eles podem tá até contra mim. Mas o povo ainda tá do meu lado. Então mano, mais uma Jota. Calma que essa é mais uma rota. Ele é um idiota. É por isso que agora eu tô até me sentindo broca. Eu não vou rimar igual o Jota. Depois de hoje cê rima igual carioca. Preto e gordo brasileiro. Vocês sabem quem eu sou. A Simone Biles na verdade foi quem ganhou. Mas presta atenção. De esporte nós trocou. Eu não sou Simone Biles. Sou a Bia do Judô. Cê não é. Vem. 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 E se vamos em 3, 2, 1. Cê não é a Bia do Judô. Porque pra ganhar a minha luta. Pergunta quem ajudou. Você tá ligado que eu tô na parada. Eu posso ficar em segundo. Prata é melhor que nada. Prata é melhor que nada. Mas o meu sonho é trazer o ouro pra quebrada. O ouro que roubaram. Eu falei mais uma vez. Ora, veja quem tá invadindo os portugueses. Eu não. Não tô invadindo o português. Mas aqui eu vou ser eficaz. Realmente você já ganhou o ouro. O ouro que eu quero tá lá em Minas Gerais. Pode crer. Eu já ganhei por SP. Então vem aqui que eu empresto pra você. Até que desse jeito... Aê. 2, 1. Eu rimo pra caralho. Não faz isso direito. Por falar em Minas Gerais eu me apresento. Minha cidade é ouro preto. Chega. 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 Eu vim rimar com o Black. Eu tô no quadro Código. Ele falou de espição. Espião. Se existe o James Bond. Existe o James Bond. Aô. Até porque é o detalhe. Você pretende. Isso é uma aula do freestyle. Você infelizmente errou sua line. James Bond. Dano 0777. Plut. Lime. Não dá pra cá. Você não aguenta a mão. Irmãozinho, você não trabalha sob pressão. Aqui é porque falou, falou, falou. Não dá pro nada. Deu o crime da rock. Virou vaca atolada. Não dá pra cá. Está comendo sua cara. Irmãozinho, retorno. Eu vou te dar uma rajada. E que é assunto de ruim. Você não entende nada. E seu ataque fraco. Eu considero uma piada. Eu tô a gula do bote. Esse bote. Eu falei que eu vim rimar aqui no modo bote. Você não rima com o microfone. Eu não tenho a gula do bote. Eu sou um MC com fome. Porque eu mastigo o hit. Eu mastigo esse beat. Eu mastigo o chiclete como se fosse um pique. Sim. O tamariga já me manda o pizza. Pra ganhar a liga tem que ter apetite. Me desculpa. Eu me perdi aqui no retorno. Sim. Um equipamento pode me causar um transtorno. Sim. Até porque aqui no palco é o bigão. A falta de técnica me ataca. Mas o black não. Essa porra é minha vida. Tudo que eu tenho eu jogo na batida. Nesse curso eu jogo em sete cita. Quando eu tô no palco da FMS. Eu me sinto rimando na liga. Mas eu não rimava quando era liga. Hoje eles rimam em geral. Ninguém liga. Qual que é a fita? Hoje na batalha você é o Gilmetralha. Eu MC. Olha a puta que soa na cara. Dispara do cara que acha que é foda. Quando ele fala de MVP. Falando é degrautinho e rimando na roda. Mas agora eu vou mudar. Yeah. Sabe que eu vim trabalhar. Não posso falar de mano de grau demais. De MVP. Você pode falar. Vai tomar no seu cu. Não. Eu tô aqui na batida. Uh. 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 Eu já falei que acabo com a sua vida. Foi aqui no Rio de Janeiro que eu conquistei a minha seletiva. E nada mais justo que o primeiro classificado ganha a liga. Porra. Não é uma gangorra. Mas eu não vou ser cruel. Rimo pra porra. É uma automorra. Você sabe que agora eu não quero troféu. Não vão cair dois raios no mesmo lugar. Eu sou bem diferente. Eu vou fazer dois sóis nascerem no mesmo céu. Pra eu poder brilhar. Pra eu poder mudar. Eu vou aí cantar. Ha ha. Mais uma Zulujão. Eu já ouvi isso em algum lugar. Ha ha. Deixa eu pensar. Mais uma. Mais uma porta. Todos vocês falaram mais uma. Mas só faz sentido eu ser mais uma Jota. Ha ha. Uh. Porra. Essa que é a vida que eu canto. Você tá ligado meu mano. Que eu tô brincando. Mas não é o Jota matando. Mais uma Jota. Mais uma Vitu. Você é o meu parceiro. Eu sou o MV. Não. Eu não copio o I. Mas no Rio de Janeiro. Uh. Chega. Chega. Uuuh. As olimpíadas não é da Grécia. Onde acontecerá? Se a Daiane é do Santos. O Jota é do Orixá. Nas Olimpíadas hoje eu vim crescer Eu já tirei a Simona Biles O que eu não faço com você? O que eu não faço com você? Só rimar clichê é o resumo do JP Tirou a Simone Biles? Eu faço hip hop Mas hoje eu vou te mostrar quem é o verdadeiro bode Você não é um verdadeiro bode Aqui não é underground Nem um verdadeiro bode Nem um verdadeiro bode Eu trouxe versos líricos Trouxe versos íntimos Hoje eu dou um chute aí nos seus anéis olímpicos Mentira, isso é difícil É que você vai tomar no meio do seu orifício A Olimpíada tem cinco anéis E que coincidência tem três anéis no dedo do Né Tem três anéis no dedo do Né Mas esse mano não é cruel É por isso que um salve pro refém Eu aceiti a tocha, mas apaguei o Né Isso é verdade, eu não tô apagado Esse é que você volta Em três, dois, um Aê rapaziada, já passou a marcha O Big Mike aqui falou que é fora da caixa Mas garanto que você já era Cê é da caixa de Pandora, mas que nunca se podera Então pega a visão, minha rima prolifera Nego, eu garanto que você não é uma fera Eu tô livre de um mapa e não livre da faca Hoje é dia que o bode tomar um drible da vaca Então pega a visão, que eu vou te falar Minha rima aqui é pesada, nego, eu vou intercalar O bode é expiatório, só ser e for sagaz Mas no caso dele é três espiãs demais Então pega a visão, o bode vai espiar Minha rima é revisão, é que eu vou esquiar Eu garanto que nesse verso eu asfixiar Porque nessa rima aqui, nego, cê vai despiar Então tá tranquilo, nego, rimando eu aconchego Fazendo esse freestyle, esse que é seu segredo O black muda o medo e rimando já explode Com a bola de gude, você com a gula de bola Mais dez segundos pra matar esse vagabundo Aqui num tempo oriundo que é profundo Então sinceramente eu faço flow, pode pá Big Mike é do Mac, eu prefiro o BK Cê quer falar de MVP, só que cê mordeu aqui Mano, cê não tem que rir, agora cê vai perder Esse mano sempre fala, ele manda uma jota Mas esse é um idiota, ele não tem RAP É por isso, mano, que eu vou desenvolver Cê já tá ligado que agora ele vai perder Engraçado, só vou falar sobre a BDA de trio Que eu ganhei três finais e duas dela foi em cima de você Tá tudo bem, mano, tá ligado que agora eu vou além Ei, eu cortei sua simpatia Não é que cê pode falar, eu falei da simocrisia É por isso, mano, que eu rimo todo dia Tá ligado, mano, que eu tô nessa disciplina Trabalha de motorista de vã só por um dia Cê vai agradecer a Deus por tá vivendo a sua rima Para de reclamar com a sua barriga cheia Papo é reto, eu já te amassei várias vezes na aldeia Ele falou que é rei desse lugar Mano, você não é rei por inteiro Tudo que eu fiz em São Paulo até hoje Cê não fez metade no Rio de Janeiro Eu vim pra jogar na sua cara Mano, me chame até de salar Que eu tô controlando o deserto do Saara É por isso que eu sou dono do jogo Cês tão torcendo pra ele? Eu não sou bobo Foda-se, no circo eu boto fogo Como disse o cante hoje, é contra tudo e contra todos Foda-se, eu vou matar esse cuzão Tô fazendo rap sim Isso é improvisação É por isso que eu já me sinto do chamado Eles podem tá até contra mim Mas o povo ainda tá do meu lado Então mano, mais uma jota Calma que essa é mais uma rota Ele é um idiota É por isso que agora Eu tô até me sentindo broca Eu não vou rimar igual o jota Depois de hoje cê rima igual carioca Eu me sinto emocionado Isso não tem como negar Tem a tacada certeira Baianinho de Mauá Sabe por quê? Domino o planeta dos macacos Todo o seu ego Mando pra dentro do seu buraco Não é buraco Não tem vida alheia Eu não era o Peter Parker Você caiu na teia Já perdi o tio Gwen Já perdi a Gwen No terceiro filme Eu não pego pra ninguém É Hoje cê não perde pra ninguém Mas vai perder pro rimador A vassalador do trem Perdi o tio Ben Isso é verdade E aprendi que com grandes poderes Sempre vem grande responsabilidade E travando pra caraca Por isso que cê vai tomar um gol no Maraca Sabe que pra mim cê é ridículo E com pica nas travadas O grande não perde o título Isso é verdade, cê é ridículo O grande não perde o título O grande ganha o título Porque eu represento esse povo sofredor Dentro do Maracana Sou Adriano Imperador Por isso que é infeliz Adriano Imperador Mas é Imperatriz E é por isso que aqui eu já dissolvo Eu vou ganhar o mundo Mas eu vou voltar pro morro Ele vai voltar pro morro Eu também Porque eu já chorei pra cachorro Falando Adriano Eu sou verdadeiro Vou ganhar E vai ter churrasco dentro da vila cruzeiro Então vamos pro conhecimento do território brasileiro Porque eu cansei de falar do Rio de Janeiro Já que ele é da vila cruzeiro Vai tomar virada pro Atlético Mineiro Esse cara é esquisito Atlético Mineiro Eu tô fazendo um galo frito Não me contunda Você é um Hulk Só joga de mim no tamanho da bunda Na verdade não Não é o tamanho da bunda Hoje eu tô dançando E essa porra nem é zumba Eu juntei os MC Fiz um exódia Ele é galo frito Porque você é uma paródia Isso não é verdade, mano Esse papo é crime Mano, no seu estado Você fala do meu time Por isso que agora Você não se aprimora Zoei o guarda-chuva O que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou te matar Do seu estado Do seu time eu vou falar Ai, neg Você quer dengue? O bebê do corintiano Com o cabelo do Flamengo Ui Ele falou que eu sou a formiga Eu não saio ileso Pois hoje eu tô carregando O dobro do meu peso O tipo do meu peso Manda um salve pra Nasa Cigarra fica cantando Eu levo comida pra casa Eu também levo a comida Fazendo cultura E é isso que me faz Ser o homem da postura Como formiga Você tem medo da sepultura Toma um chute na sua bunda Com a bunda de Tanajura Não é a Tanajura Eu tô na plateia Você tá na jura E também tá nas ideias Canta a cigarra Canta a cigarra Perdeu pra formiga E também pro Barras e Barra Eu não perco por seu bordão Porque eu sou mais que isso Eu sou rima e construção Porque vocês conhecem Quem fala do quem pode Não é Barras e Barras É o Gold 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 Por isso que você se fode É o Gold É o Gold É o Gold É o Gold Hoje o seu império Vai desabar nessa noite Nessa noite Eu recomeço um dia Porque o meu império É igual de Alexandria Porque a competição É de quem é mais gigante E pra ser campeão Eu sou Alexandre o Grande Você é Alexandre o Grande Mas pra mim é chato Alexandre o Grande Ou é Alexandre Pato Fala que é o Gold Gold do Freestyle Hoje a Rebeca Angrade Ganhou da Simone Pai Da Simone Eu não tô na sua garupa É por isso Que esse cara sai Sai no UPA Por isso que eu esgoto Ele não é mototáxi Eu tenho a glória Eu sou moto morto Ele é moto morto E ele tem a glória Mas hoje deu zebra pra você Aqui na trajetória Por isso mesmo Que eu sou vagabundo O UPA é 24 horas O J eu mato em 20 segundos Não é em 20 segundos Eu falo pra vocês É igualzinho a zebra Eu falo um, dois, três Zebra é branco Preto pra vocês Não tem nem branco e preto Hoje não vai ter o japonês É Eu até montei um castelo Não vai ter o japonês Que é o meu mano De olho amarelo JP O japonês tem o olho fechado Apanhou tanto na aldeia Que você já morreu deitado Não Eu não morri deitado Posso morrer na aldeia Mas volto em outro estado Por isso que eu sou príncipe do gueto Essa porrada Essa vitória É pelo guri E pelo barreto Olha que legal Eu vou fazendo a minha rima Em cima do instrumental Guri e barreto Eu sou muita treta Hoje eu piso no girassol E depois corto a borboleta E você corta a borboleta Ele corta o girassol Corta a borboleta Era a vila O malagarto O girassol Vira a colheita Por isso que eu sou o replante No jogo Vai matar os dois Mas o que você faz Que os dreads te puro É dessa forma que eu mostro a hipocrisia do JP Ele reclama mais a bela Pra todas de má clichê Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer meu freestyle Pro dead de fogo Eu mostro o black do Miles Morales Você é Esse cara disse que ele é o Miles Morales E fala que ele é o MVP do freestyle Eu sou o Miles Morales Na faixa de casa Porque eu ganho a vitória E eu tô bem longe de casa Isso é verdade Eu sou sagaz E sua volta pra casa Você não vai ter nunca mais Você morreu pro rei do coliseu Também quer ser o Miles Morales Mas você não rimava que nem eu Eu não rimava que nem você Não é dinossauro Mirou no Miles Morales E é Miley Cyrus Rio de Janel Uma coisa eu vou te dizer Prazer Perdeu Meu nome é São Tapê Última Seu nome é São Tapê Mas nessa batalha Agora você vai perder É por isso, mano Que hoje eu vou matar você Só tem Rio de Janel Quem morreu foi o JP Eu vou falar pra tu Falou de Gal por Roxo Mas nunca pegou Trilotado em Nova Iguaçu Você não sabe nada Irmão Agora você vai tomar porrada Por isso Que você não é MC Por inteiro Quem me disse MVP Foi esse povo brasileiro Não foi você Por isso que eu vou entender Agora pra plateia Eu vou matar você O trio da BDA7 Era J, Neo e Bigão Se tivesse o Yonghi Nós nunca ia ser campeão É complicado Cês repararam Que esse otário Veio afobado Então eu sou um trem Eu rimo até Belém Começa a mandar bem Que eu te convido ano que vem Mas tá difícil Mano, tá difícil de rimar Eu faço o meu freestyle E eu tô pra te incomodar Por isso que agora Eu faço verso e prosa Eu já sou rei do Coliseu E matei o rei do Ana Rosa Agora você sabe Irmão Eu tô mostrando minha capacidade E por isso que eu te mato Em câmera lenta Matei o Cravia Rosa O chocolate com pimenta Esse moleque é muito fraco Esse auto-intitulo Não me auto-intitulo Esse sistema aqui eu pulo Ué, na Red Bull você não me viu No aniversário da aldeia Você tava mais afundando O meu trio Afundando o seu trio E essa situação aí quem viu Mas sinceramente Sem viagem Vai pro médico É ponto na cabeça Não é trio É uma triagem Na verdade não é triagem Você tá de sacanagem Me deu muita bala Irmão você não tem vaca já Porque você sabe que você é o próximo De médico negista Assinei o atestado de óbito Atestado de óbito Black rimando Aqui atestado é ótimo É o bagageiro e você se acha treta Mas tem mais um laranja perto da caixa preta Na caixa preta você já tá decorado Ele falou pra mim que ele é o atestado Porque literalmente o Black é MC útil Ele tá atestado Faz quatro dias Porque não rimos dia útil Não Nesse momento Cada vez que eu utilizo meu talento Meu rap é útil Porque ele é o monumento E você não vai pro trampo Ainda dá essa estágio de comparecimento Eu vou pro trampo Porque eu sou o meu patrão Da FMS Se eu rimava no vagão Falou de inútil Ele tá no cinismo Volta pro seu canal Que você é o Lucas Inutilismo Não Lucas Inutilismo Além de ser um branco Não tem liricismo Então sinceramente você é lock Cê tá um canal de mídia Não é merda Cê tá um canal de hip hop Aí irmão Você falou que eu sou branco Esse argumento aqui no palco Ele não vai pegar no truco Respeita o seu passado Respeita o seu museu Eu sei que cê é Black Mas não é Black igual a eu Como assim? Na moral Você vai perder pra mim Eu não sou Black igual você Cê vai levar o nocaute Falou Big Mike Perdeu pro Black Black Panther e o Blackout Eu não perdi pro Black Panther Eu fui campeão da sete anos Juntamente com o Manu Anders E acho que o mesmo que vai acontecer Mesmo gaga gaguejando Eu vou ganhar de você Na moral aqui eu sou cruel Black tá rimando E já te manda pro céu Fica gaga gaguejando Cê não cumpre seu papel Cê não veio da Bahia É a gaga de Ilhéus Eu sou a gaga de Ilhéus Pra essa rima fraca Eu vou tirar o meu chapéu Mas infelizmente encontrou O guerreiro homem escuro Volta pra Bahia Lá é o seu porto seguro É o meu porto seguro Sinceramente ele é um morto prematuro É meu porto seguro E sua mente nós aperta O vazio que te conforta Veja a porta bem aberta Por você eu até sinto Hoje cê pode me chamar de breitos Que eu tô derrubando esse Deus do Olimpo Eu tô fazendo meu rap Minha construção é pra os moleque Aqueles que independente Se é da RJ ou seu CEP Sei que tem gente de Minas Gerais Sei que tem gente que vem lá do Sul Sei que tem gente que vem lá da Norte Eu vim da Baixada Vai tomar no cu Gente de todo lugar Gente pra poder esplanar Gente pra representar Tenho família e quero sustentar Sei que você também tem Mano, você tá ligado Eu represento minha rainha Não tô aqui pra contar História triste Que de história triste Ela já mostra a minha Então eu vou contar Um pouco de tudo que nós passou Essa porra virou uma família E a gente já tá virando professor Há muito tempo Uns foram rebaixados Outros foram levantados Mas eu sei que todo mundo aqui Provou que os humilhados Podem ser exaltados Você é a última Pra mim ainda é a primeira Eu não vou falar mais uma J Porque nem copia nos outros Que eu tenho carreira Mano Sou original É por isso que se você for na maquininha Você vai encontrar com o Rugal Vem geral, vem geral Salve quebrada Muito boa tarde para vocês Aqui quem tá falando é TH Diretamente de mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar para vocês Existem MCs aí Que fazem aquele round Que é fora do padrão Tá ligado? Fora do padrão Aquelas rimas inteligentes Você conhece algum MC assim Que faz rima inteligente? Eu conheço vários E hoje a gente separou Algumas rimas inteligentes Pra você Já desce o like Pra fortalecer Que aí dessa forma A gente consegue bater A nossa meta de 1 milhão de inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários É só ter paciência Viu meu mano? Que tem muita gente pedindo salve aí Beleza? Sem muitas delongas Bora dividir, é nóis E aí